O Nildo, quanto tempo você mora aí? Aqui eu já tô indo por uns 10 anos já, mas minha avó sempre morou aqui. E como é que é? Toda vez que chove esse transtorno aí? Sim, agora tá pior. Inclusive, toda chuva agora pode ser pequena, ela tá aumentando a água cada vez mais. Você acha que o problema tá relacionado, você disse que tem boca de lobo entupida, é isso? Sim, inclusive tem uma daqui do lado, tá entupida. O canal, o valetão que a gente sempre diz aí, tá todo sujo, de mato. Inclusive tirei foto hoje pra que a prefeitura tome a consciência e possa tá limpando o canal, que tá todo cheio de mato. E também aumentar as galerias, limpeza, tudo, e fazer a macrodenagem desse corpo. Você acha que se tivesse uma limpeza nessas bocas de lobo aqui, já ajudaria um pouco o problema? Sim, já aliviava um pouco o problema. Faz muito tempo que eles não tão limpando? Ah, deve fazer uns 12 anos. O último que fez a limpeza foi o Cido no seu primeiro mandato. Aí diminuiu o problema quando limpa? Sim, porque o que que acontece? Com a enxurrada tudo no canal, como tá cheio de mato, a água fica parada. Tem uma obstrução do canal, perto do zoológico, no final, que a água da parte que é coberta, ela obstrui esse canal que sai daqui. Tem uma obstrução do canal, perto do zoológico, no final, que a água da parte que sai daqui. Tem uma obstrução do canal, perto do zoológico.